Senhora presidenta, senhores deputados, galeria, imprensa, saudar aqui também nosso amigo doutor Cristóvão, que é ex-deputado também dessa casa, que nos visita aqui. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna destacar o anúncio do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado essa semana, aonde traz uma referência, inclusive muito profunda, sobre a violência contra a mulher. Segundo o Anuário, a cada quatro minutos, existe uma agressão contra a mulher no Brasil. E esses índices, eles demonstram um crescimento muito elevado comparado a outros levantamentos. Existe a discussão em relação a isso, deputado Zé Inácio, se realmente existe um aumento das agressões, ou que tenha acontecido e a mudança cultural que tenha ocorrido no país, das mulheres agora denunciarem os seus agressores. Mas o fundamental é que esses dados, eles são muito alarmantes, e que precisam serem sinalizados de forma muito concreta, para que a gente possa estar construindo, a cada dia, políticas públicas de afirmações das mulheres. Políticas como, inclusive, a lei que nós criamos nessa casa, na Assembleia Legislativa, sobre a equiparação salarial entre homens e mulheres, que exercem a mesma função e que muitas das vezes terminam sendo discriminada em relação ao salário que recebem, mesmo fazendo a mesma função do homem. E a rede de proteção, ela tem se estendido em todo o Brasil e no Maranhão. Mas, essa rede, ela precisa ser reforçada a cada dia, para que a gente possa continuar combatendo essas agressões, não só a agressão física, mas a agressão psicológica, a agressão econômica e outras agressões, a moral, que acontece contra as mulheres no Brasil e no Maranhão. E a Assembleia, ela tem um papel fundamental de manter na pauta principal desta casa, essas ações de proteção à mulher, de reforço a essa rede, para que a gente possa, deputado Edvaldo Holanda, ver a cada dia esses índices sendo diminuídos. Porque isso é uma vergonha nacional, se torna uma vergonha para o Maranhão, mas é preciso que nós continuamos, né? Continuemos levantando a cabeça e enxergando que esse é um problema, não só das mulheres, mas de toda a sociedade. Enquanto houver uma agressão à mulher, eu acho que toda a sociedade, homens, mulheres, terminam sendo agredidas. E por este levantamento, tem um caso que chama também muito a atenção. As agressões que têm ocorrido, que aumentaram, foi exatamente em cima de adolescentes, crianças de 13 a 19 anos. Um aumento, assim, absurdo de agressões, de estupros em relação a essa faixa etária. Então, é muito mais grave ainda o resultado dessa pesquisa. E que nós temos que olhar, como eu disse, como uma prioridade para acabar com esses crimes que acontecem no dia a dia. É uma vergonha nacional e o Maranhão precisa continuar com a sua afirmação, com as suas políticas concretas de fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Muito obrigado, Sr. Presidente.